Um quarto. É pra uma noite. São 26 dólares. Tudo bem. Esse turno é seu? Sim, senhor. Vou ficar aqui até as 10 da manhã. Isso é pra você. Olha, eu não vou pedir pra você fazer nada ilegal. Tem um sujeito que está atrás de mim. Não é policial. Telefone pra mim se alguém se hospedar essa noite. Qualquer um, desde que seja homem. Acho que não tem como. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.